Casa Concreta, patrocínio. Mota Machado, igual a você, diferente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Casa Concreta. Você sabe que é aqui o seu lugar onde você concretiza o seu sonho de morar, de investir, de alugar, enfim, tudo que diga respeito ao mercado imobiliário. Quer concretizar esse sonho? Esse é o seu lugar. E o nosso compromisso com você é sempre trazer especialistas. A gente traz duas coisas. Um tema interessante, eu vou já dizer qual é o tema para você, e nós trazemos também especialistas. Hoje nós vamos conversar sobre Eusébio. Eusébio. Para quem é o Eusébio? Quem compra no Eusébio? O que eles comem? Onde eles dormem? É tipo, sabe? Enfim, aquele programa que eu não posso falar o nome aqui, que a gente está na outra emissora, mas enfim. Mas nós vamos saber tudo com dois grandes especialistas, campeões de vendas. Nós estamos aqui com Moza Faria. Seja muito bem-vindo, Moza. Muito obrigado, Sr. Paulo. Moza, ele é administrador, ele é pós-graduado. Moza é louco por essa coisa de marketing digital, de vídeo. Alucinado por isso. Mas só que... Aí sabe qual é o hobby dele? Vender muito. O homem para vender. É um negócio impressionante. É campeão de vendas de vários empreendimentos aí de lotes, condomínios de lotes e tudo. Você é campeão de vendas de Alphaville e de outros loteamentos. Exatamente. Que bom, que bom. Olha só, nós estamos com um especialista já aqui nessa área. Você quer saber o quê sobre loteamento? O homem sabe, tá? O Eusébio, então, Eusébio, Aquiraz e toda aquela região. E nós estamos aqui com o nosso amigo Edson Oliveira. O Edson... O Edson tem 20 anos de Eusébio, então. Não é mais ou menos isso? 20 anos... Os 10 primeiros anos trabalhando na indústria e no comércio, o Edson, além de corretor, antes disso ele era gestor, gestor de RH, gestor de pessoas, fez todas essas especializações. E o Edson virou corretor, virou não, tomou a decisão. Não foi virou, ele não veio, capotou e virou corretor. O Edson tomou a decisão de vir para a corretagem imobiliária há mais ou menos 10 anos. E há 9 anos está como corretor especificamente no Eusébio, ou seja, conhece tudo. E a grande especialidade do Edson é casas. Casas. Vem de lote também, mas sua especialidade é casa. O que o senhor veja de vídeo seu é casa. O teu Instagram é qual, Mozar? Arroba Mozar Farias. Arroba Mozar Farias. O teu Instagram é... Arroba corretor Edson Oliveira. Pronto. Arroba corretor Edson Oliveira. Não, não vão olhar agora, não. Nada de olhar agora. Deixa aí o celular, presta atenção no programa, porque agora você vai ter uma aula sobre Eusébio. Gente, muitíssimo obrigado aqui pela presença de vocês. Me diga uma coisa. O Eusébio cresceu um bocado, né? Bastante. O Eusébio cresceu muito. Vocês acreditam que... A vantagem da velhice é essa aqui, ó. Acredito que eu participei do lançamento do primeiro condomínio no Eusébio no ano 2000. No ano 2000. Foi o primeiro condomínio mesmo no Eusébio. Quem fez, eu acho que vocês devem se recordar, o Moacir Bezerra. Era Casas Guia. Que antes, inclusive, tinha outro nome. Era outro nome. Mas, enfim. Conhece o Mozar? Conhece, conhece também. Enfim. Mas vamos lá. De lá pra cá, um boom, uma explosão. Eu queria entender primeiro, principalmente pro público que tá nos assistindo, quem é o comprador do Eusébio? Primeiro é o seguinte. De onde ele vem? De onde ele vem? Vamos começar aqui com você, Edson. De onde vem esse comprador do Eusébio? Ele vem do interior? Ele vem da própria região metropolitana? Ele vem da cidade? De onde ele vem? Pronto. Paulinho, antes de responder a sua pergunta, eu quero primeiramente agradecer o convite, que eu fiquei muito lisonjeado e muito feliz, de verdade. Eu tô aqui, enquanto você faz essa narrativa, apresentando o meu amigo, o irmão Mozar, e a mim, né, como profissional. Aqui, sorrindo à toa, rindo à toa, como diz, mas é de alegria, de felicidade mesmo por essa oportunidade. Você conquistou, tá aqui, meu filho. É verdade. É verdade. Não é não? Todos esses resultados que trouxeram você pra cá, viu, filho? Eu não tô fazendo um favor a você não, tô fazendo um favor a quem tá nos assistindo, que eu tô trazendo especialista, você fez por onde? Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Então, respondendo a sua pergunta. De onde ele vem? De onde ele vem? Esse cliente, ele vem de diversos bairros da nossa grande fortaleza e também de regiões metropolitanas. Ele também vem, ou ele vem de também outras regiões extra, bairros de fortaleza, vem de fora do estado, né? Eu, por sinal, já atendi vários clientes, já atendi imóveis pra clientes de outros estados, que por motivos de mudança de operações de trabalho, né? Já fiz negócio com juiz de direito, já atendi advogados, médicos, empresários até, que vem de outros estados. E, por incrível que pareça, eles optam pela moradia na cidade de Buenos Aires. Eu tenho um cliente, que, por sinal, esse cliente é uma pessoa que me inspirou a focar na cidade de Alfa, porque ele já construiu um prédio em Alfa Ville Barueri. Inclusive, eu conheci esse prédio, o qual ele construiu lá, de 32 andares. Esse cliente, ele já me comprou em torno de 7 milhões só em lotes, dentro do Eusébio. Eu falo dentro do Eusébio porque não foi apenas na cidade de Alfa, também foi ali nos empreendimentos da BLD. Normalmente são em condomínio, eles dão preferência aos lotes sem condomínio. Especialmente lotes sem condomínios fechados. E essa pessoa é de fora. Pessoa de fora, ele veio de São Paulo, ele é uma pessoa natural de Piauí, mas já morando há 20 anos em São Paulo. Ele decidiu escolher uma cidade pra morar no estado do Ceará e foi a famosa Eusébio. A famosa Eusébio. Que acontece de ser o melhor IDH do Ceará? Não, é o melhor, é o segundo melhor, como é que é? É um dos melhores do Brasil. Do Brasil, né? Olha só, é a nossa Barueri, né? É a nossa Barueri. Antes de passar pro Mozart, Edson, me diga uma coisa, por que eles não foram pra Beramar? Pois é. Esse pessoal que veio de fora do estado, por que eles não foram pra Beramar? Uma excelente pergunta. Eu, pra responder a sua pergunta, acrescento lhe dizendo que já vendi vários imóveis para clientes que saíram da Beramar. Saíram da Beramar. Pois é. Por que eles não foram pra Beramar? Não é que a Beramar não seja um paraíso. Todos nós sabemos, inclusive, que a nossa cidade é conhecida por nossa magnífica Beramar. É o nosso esplêndido. Mais alto, né? É o nosso metro quadrado mais valorizado de toda a grande fortaleza. Isso aí não resta dúvida. Mas, alguns tópicos podem ser citados, né? E depois o Moza pode até complementar. Vai complementar, sim. São alguns aspectos. É aquele cliente que deseja morar numa casa e busca espaços amplos. Ele quer ter ali a ideia de morar com contato com a natureza. E esse Eusébio, essa cidade de Eusébio, ela vai atender essas demandas. Também atende às demandas de logística, porque nós temos um fácil acesso por vias super práticas e rápidas. 25 minutos, no máximo, você está no aeroporto, nos principais shoppings da cidade. Sem contar que a cidade hoje já tem recebido grandes empreendimentos do ponto de vista de gastronomia, educação, saúde e tantos outros itens que são necessários, importantes para atender às demandas das famílias. E o Eusébio atende de forma muito ampla, muito plena. E só complementando o item escolha desse cliente, é aquele cliente que quer morar numa casa. Quer morar numa casa, quer espaços amplos e tem vários custos e benefícios, além do morar. Mozar, perfeito. Mozar, me fala uma coisa. Você atende os lotes, mas também atende casas. Você entende do cliente, você entende de cliente que vai para o Eusébio. De onde essas pessoas vêm, por que eles querem o Eusébio? O mais importante para mim, eu já estou há 10 anos, só na cidade de Alfa. Tem 14 anos de mercado, né? Tô 14 anos no mercado imobiliário, passei 4 anos transitando ali no crédito imobiliário. Eu vendia crédito, né? É, você vendia crédito. Só que agora... Ele está falando de Minha Casa Minha Vida, mas é porque realmente se vendia crédito na época. Aí, desde o surgimento da cidade de Alfa, do Alfa Ville, eu tive a oportunidade, fui convidado pelo senhor. Eu lembro. Para entrar nesse mercado e, assim, obedeci direitinho o ensinamento do professor e tive foco, né? Foco. O que mudou a minha vida foi o foco. Então, eu foquei em determinada região, no nicho específico, né? Porque eu foquei em lotes em Alfa Ville. Lotes em Alfa Ville. Inicialmente, depois eu peguei ali aquelas oportunidades que estavam ali no meu quintal. Sim. Mas é bem interessante porque eu fiz um estudo, né? São mais de mil negócios já realizados, né? Tá. Nessa área de loteamento. Então, eu consegui... Então, você sabe bem de onde é que vem esse cliente. Mapear, né? Eu tenho um mapeamento desses clientes. Coloquei pontos no Google com o endereço de cada um e formou um desenho. Uma mancha ali, né? Então, a gente observa, assim, o cliente vem... Muitos clientes da região do BNB, ali, a região do Passaré. É interessante. É interessante que é uma região que tem bastante casas, bastante condomínios de casas, mas condomínios menores, né? Então, pessoas que estão saindo de casas menores, buscando casas maiores. A pandemia mudou muito o perfil, né? Aí veio as pessoas de outros lugares, né? Da beira-mar. A pandemia, ela foi um divisor. Foi um divisor mesmo? Divisor de águas em relação ao loteamento, condomínios fechados. Principalmente porque o cara não tinha aquela liberdade, seu Paulo, de transitar, né? Até no próprio prédio a gente descia, era... Não podia fazer festa no prédio, não podia fazer nada. Quem mora no prédio se sentia muito. A gente já mora trancado, né? E ainda tinha que ficar trancado de uma forma diferente. Então, na pandemia, só pra você ter ideia, eu vendi lote pra clientes que queriam apenas caminhar por dentro do condomínio. Então, o cara comprou um lote pra uma família, que eu acho muito barato ainda. E, assim, tem também um público que vende fora, né? Fora do estado, né? O meu último venda agora foi pra um cliente em Barueri. Quer dizer, ele já vem de uma experiência também de ter morado em um grande condomínio, né? E aí, quando o cara sabe o valor de um lote aqui, o cara acha muito barato e compra. E ainda é muito barato, é uma oportunidade muito grande. E eles compram pra investimento, Moza? Ou é realmente pensando em fazer a casa, em construir a casa? É dividido. Dividido. Então, assim, todo mundo tem uma necessidade, né? Então, assim, eu procuro entender bem direitinho a necessidade do cliente. Pra que é que ele quer, né? Antes dele eu tomar a decisão, de eu ajudar o cliente a tomar a decisão, porque ele precisa dessa ajuda pra não fazer uma compra errada, né? Então, precisa ser analisado vários aspectos. A questão de documentação do imóvel, né? Lógico. Isso é muito importante. E, assim, a gente acha que não, mas um lote, né? Ele também tem algumas situações bem complicadas, que se o cara comprar sem uma orientação de um bom corretor, ele vai ter problema. Então, isso aí, intrínseco, não pode ter problema no negócio. E o que que eles buscam quando eles tomam essa decisão pelo Eusebio? Eles vão em que expectativa? Assim, grande parte é assim. O ser humano, ele gosta de estar transitando, né? Eu acho que o ser humano já tem uma característica nômade. Por exemplo, eu, quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu achava que eu ia... Era o imóvel pro resto da vida. E não é. O nosso prazo ali de vencimento de um imóvel é de 5 a 10 anos. Depois de 5 a 10 anos, você já começa a ter que ir pra um lugar melhor, um lugar diferente, começa a ter um... Sim, é uma inquietude mesmo, né? Uma inquietude, é. E aí, o cara tem que ter... O sonho de toda pessoa é morar numa casa. Poder fazer churrasco, receber amigos, né? Então, assim... E, assim, esse sonho, ele tem que ser realizado, pelo menos uma vez, na vida, pra que a pessoa tenha essa experiência, né? E, assim, sem dúvida, a região do Eusébio é onde o cara tem as melhores opções, né? Onde o cara vai poder tomar uma decisão. E se ele tomar a decisão errada, ele não vai ter problema. Por quê? Porque tem liquidez? Porque tem liquidez. Então, se ele... Assim, quem investe em terra boa, não erra. Edson, investir no Eusébio vale a pena realmente? E como vale, Paulinho? Por quê? Vamos lá. Eu sou um cliente agora, só pra eu tô pensando em investir, mas não sei se vale a pena, não. Me prove aí. E como vale investir na cidade de Eusébio? Pegando, inclusive, um pouco da fala aqui do meu amigo Mousar, o lote, que é a grande especialidade aqui de Mousar, eu conheço Mousar já aqui, acho que, 10 anos, pelo menos. E sempre com, inclusive, inspirando bastante no trabalho dele, né? Como um produtor, inclusive, de conteúdo. Sim. Mas, especialmente, pelos resultados extraordinários, como campeão de venda em Alphaville, sempre pontuou de maneira extraordinária. Você conhece a minha história, né? Um pouco, na época, atuando lá com o nosso amigo Emílson, que também é um grande campeão de negócios lá dentro. Investir. O investir no Eusébio, quando eu falo do lote, porque eu quero dizer que o investir na compra do lote, ele é um pilar pra um negócio de sucesso. Porque vai se construir naquele terreno um imóvel com uma valorização, sem sombra de dúvida, plena. Realmente, o valor do lote no Eusébio, ele cresce mesmo? Existe valorização no lote do Eusébio? Me dá um exemplo, Mousar. Eu posso lhe dar dez exemplos. Não, eu quero exemplos, claro. Por que dez exemplos? Porque eu mesmo tive a vida transformada através desses investimentos. Desses investimentos. Seu Paulo, isso mudou a minha vida. Então, assim, o que mudou a minha vida não foi eu ser corretor apenas, foi eu ter investido lá no Eusébio. Então, tudo que eu ganhei de recurso no mercado imobiliário, eu apliquei no Eusébio. No próprio Eusébio. E, assim, quem investe em terra boa não erra. Não é em qualquer terra. Em terra boa. Então, você tem que saber ser bem orientado. Então, eu fiz meus investimentos lá e eu testei. Olha, eu vou comprar aqui, vou ver a rentabilidade. Teve lugares que eu comprei no Eusébio, a Quiraz, que eu, vamos falar assim, eu só fiz apurar meu dinheiro. Comprei, passei. Olha só, olha aí o alerta que o Mozar está trazendo. Existem certos, não é em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar. Em alguns que ele está falando, que só fez conseguir mesmo resgatar o dinheiro de volta mesmo. Então, você vendeu depois, foi para revenda, né? Óbvio, né? O lote você não aluga. Inclusive, até dentro do próprio condomínio, tem aqueles lotes chaves, né? Que o cara vai ter um diferencial ali na hora que ele precisar vender. Então, sempre tem regiões dentro de um condomínio que eu não vendo lote naquela área. Por exemplo, aquela quadra ali eu não vendo, porque é a quadra mais baixa do condomínio. Sim. Então, o cara vai fazer uma casa, ele vai ter que construir com pilares, ele vai ter custo maior de obra. Sim. Então, assim, eu evito levar meu cliente para lá. Então, essa orientação que vai trazer a rentabilidade, e aí o cara que tem rentabilidade, ele vai investir novamente contigo. Perfeito. Edson, Paulo, você puder complementar essa valorização imensa dos imóveis em si, né? A partir do lote, posteriormente, os imóveis na cidade do Eusébio. Eu gosto sempre de citar exemplos. Posso citar exemplos? Vamos, vamos para cima. É isso que eu quero. Se você analisar, você conhece, o Mozar entende, conhece muito bem, e vão só assinar embaixo no que eu vou falar. É sabido que o Alphaville Eusébio foi lançado em 2003, entregue lá em 2005. Um lote no lançamento, na média de 45 a 60, variável, de 45 a 60 mil reais. 2005, 45 a 60 mil, um lote do Alphaville Eusébio. 400 e poucos metros quadrados, né? 400, 450. É um lote padrão de Alphaville Eusébio e Cidade Alfa, os lotes de Alphaville na faixa a partir de 450 metros. Esse lote... Hoje, 19 anos depois, como é que ele está? Vamos falar antes da pandemia. Esse lote, que era 45, 60 mil, em média, já era comercializado a 380, 450. Isso 2015, 2016. De 2016 a 2015. Dez anos depois, dez vezes mais. A pandemia bateu a porta do nosso planeta Terra. E o que aconteceu? Esse lote dobrou o seu valor. 800, 900 mil? 800, 900, alguns passando de um milhão, lotes mais especiais, etc. Vou fazer uma síntese aqui, gente. Preste atenção nesses números. 2005, em torno de 45, 60 mil. 2015, 2016. Dez anos depois, mais ou menos. 400 mil reais, em média, mais ou menos 400 mil. Quase dez vezes mais. Não é dobrar o patrimônio, é... Deca... Eu nem sei como é que a gente chama. Nonuplicar, decaplicar, sei lá como é que é o nome. Mas dez vezes mais. Depois da pandemia... O que era 450, 800, 900. Foi para 800, 900. Quando eu vou e comparo hoje os 850 com os 45 mil, eu estou falando de 20 vezes em 20 anos. Se eu falo mais um detalhe importante, é que o cliente tem que observar o mercado. Certo? Existe em qualquer negócio. Sim. Momento de alta, momento de baixa. Sim, lógico. Então, tem cara que quer vender no momento errado. E quer comprar no momento errado. Então, assim, quando o cara me liga, o cara que comprou um lote comigo, me liga para vender um imóvel na hora errada, eu tenho que orientar esse cara. Cara, não está no momento da venda. Certo. E agora está no momento de você comprar outro, tá? Então, assim, nós temos que aguardar mais. Vale a pena. E normalmente é um investidor mesmo. 50% das vendas são para investidores. Eu vendi muito para jogadores de futebol. Sim. Principalmente também lotes comerciais também. Tem uma ótima... Ah, eu acredito muito no lote comercial. Hoje, seu Paulo, nós não temos disponibilidade de lote comercial na cidade de Alfa, por exemplo. Só tem pouquíssimas unidades e as unidades que têm um relevo mais acentuado. Mas, assim, a procura por lote comercial... Por exemplo, eu mesmo, como eu te falei, eu mesmo investi lá. Então, eu investi num lote comercial na cidade de Alfa, investi em lotes residenciais. E, assim, o investimento que eu tive, a menor rentabilidade foi 100%. E, assim, eu estou falando a curto prazo. Dois anos, três anos no máximo. Ou seja, você está falando de dobrar patrimônio... Eu estou falando de um histórico. Até cinco anos dobrar patrimônio. Então, eu tenho amigos que eu... Cara, vamos comprar aqui uma quadra, investe nisso aqui, compra 20 lotes, tudo. E alguns tomaram a decisão de comprar e outros recuaram e foram investir em outros negócios. Bitcoin e outras coisas. Então, teve cara que eu vi dobrar o patrimônio. O cara pegar 10 milhões e fazer 20, em dois, três anos. E outro que tinha 10 e, depois de dois anos, ele só tinha cinco ou, às vezes, até menos. Se eu puder complementar, é importante citar os nossos condomínios especiais da cidade. Alfa, Vila e Eusébio, Alfa, Vila e Fortaleza. Ah, esse aí não... A gente arrepia de falar. A gente arrepia de falar porque... E, assim... É fora do comum, né? Um lote... Uma coisa precisa ser citada, certo? O corretor de imóveis tem que entender e saber para onde aquela cidade está caminhando. É lógico. Então, a observação do plano diretor da cidade, quais são as novas avenidas que estão sendo abertas. Por exemplo, Eusébio, pouca gente sabe, está sendo aberta a Avenida Beira Rio. Está sendo aberta agora a Avenida Má Vermelho. Essas avenidas eu não conhecia. Está sendo aberta agora a Avenida Riambuque Mendes. Então, vai conectar a cidade de Alfa ao Shopping Eusébio. A outra vai conectar o Anel Viário, a BR-116, passando pelo centro do Eusébio. Então, assim... Isso vai trazer outra dinâmica. Existe um projeto do Polo Gastronômico ali, pertinho do Anel Viário e da Cidade Alfa. Está sendo construída uma ponte de acesso, que é mais um acesso para a Cidade Alfa, através ali da região do Top Ville, né? O que você está dizendo, Mozart, é que se você estiver pensando isso, você começando a construir aí na sua cabeça essa ideia de... Procure um corretor bom, um corretor que tenha informações, que possa orientar essa bússola, dar essa bússola para o cliente. Exatamente, porque a gente... Por exemplo, eu vendi lote em Alfa Ville e Fortaleza, como ele bem citou aqui, eu vendi lote de R$ 650 mil, né? E logo em seguida, eu acho que o comprador tinha a informação de que ia duplicar a avenida em frente ao Alfa Ville e Fortaleza. E em poucos meses, o lote que ele comprou por R$ 450 mil foi para R$ 1,1 milhão, R$ 1,2 milhão. E hoje esse mesmo lote estaria cotado em torno de R$ 2,5 milhões, né? Você vê que o Alfa Ville e Fortaleza hoje há escassez também, né? E você deve estar falando de lotes de esquina, alguma coisa assim. É um lote maior. Um lote maior. É, lotes maiores, lotes de R$ 650, R$ 700 metros. Eu soube de um lote vendido agora no Alfa Ville e Fortaleza, um lote de esquina, obviamente, e foi vendido por mais de R$ 3 milhões. Exatamente. Um lote de esquina. É, o padrão lá é R$ 525, a gente hoje, se você me pedir um lote, por exemplo, para R$ 1,5 milhão, eu não consigo. É acima de R$ 1,6 milhão. R$ 1,5 milhão. Aí você, com esse mesmo valor, você consegue comprar três lotes na cidade de Alfa. Vamos lá. Agora me digam só uma coisa. Edson, por exemplo, antes da gente chegar nas casas, né? Porque a gente está muito aqui no terreno do Monzano. Não, mas o lote é um item que eu, inclusive, de 2015 até 2019, especialmente, eu trabalhei muito focado. Ótimo. Eu era o parceiro número um aqui do Monzano. Aí o cidadão, olha só, o cidadão chega e diz, mas rapaz, o pessoal diz aí, eu já conversei sobre essa história de comprar um lote, lá um, dois, não sei o quê. Mas aí uns amigos disseram que fica pagando condomínio, aí tem que pagar condomínio, aí vai embora o lucro, vai embora todo... Faz sentido isso, Edson? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas tem o condomínio. Existe o valor do condomínio para quem compra o lote já no condomínio consolidado, né? Porque se ele opta em comprar, por exemplo, em um lançamento, em um empreendimento que está em momento de infraestrutura, que vai ser entregado daqui a dois, três anos, porque nós temos, inclusive, empreendimentos de lotes na cidade, como dentro da Cidade Alfa, nós temos Terras Alfa Vila 5, alguns lotes disponíveis ainda, inclusive com preços bem interessantes. Temos o Alfa Vila e Ceará 5, que é um projeto ímpar do Cidade Alfa, né? Ele foi o décimo lançamento, o nono décimo foi... Na verdade, foi o décimo lançamento. O décimo lançamento, inclusive... São dez condomínios, serão vinte e dois. Vinte e dois condomínios. Dos vinte e dois, nós temos dez lançados, e o décimo foi o nosso último empreendimento, que é uma joia preciosa. É o Ceará 5, né? Um dos projetos mais... É o Alfa Vila e Ceará 5. É um dos projetos mais... É um produto novo da Alfa Vila. Um dos mais prêmios, Paulo. É o do Lago? O do Lago. Hoje nós temos dois condomínios no Lago, né? É, nós temos o Alfa Vila e o Alfa Vila e o Alfa Vila e o Alfa Vila. Ceará 5, Edson. É bem interessante o que ele falou, porque é um produto novo da empresa. Da própria empresa, né? Então a empresa criou um produto... Qual é o diferencial? Diferencial, por exemplo, áreas de... O clube. O clube é... Top, 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 como diz a Cíntia Chagas. Aquele clube, ele vai ganhar prêmios de arquitetura. É mesmo? Ele foi desenvolvido baseado nos projetos de Oscar Niemeyer. Ah, tá. Então pouca gente tem esse... É o primeiro condomínio da cidade de Alfa com fiação subterrânea. Ah! É isso aí, já eleva o produto a outro patamar. Mas não é só isso. É o projeto como um todo. Ele foi desenvolvido. Era um produto que a Alfa Vila queria colocar no mercado com um nível altíssimo padrão, realmente. Só um luxo. Ele é o Alfa Vila e Fortaleza da cidade de Alfa. Ah, é? Então, assim, esse produto, ele é diferenciado. Legal. E ele era um projeto nacional da Alfa Vila. E ele já foi vendido? Ele está sendo vendido agora e está em um ótimo momento para quem quer comprar. Então, assim, ele foi um produto desenvolvido nacionalmente. Eles não sabiam onde ele ia começar a vender esse produto de um nível acima. E aí, quando eles estudaram aquele terreno, né? É o melhor terreno da cidade de Alfa. Está do outro lado da lagoa. Ou seja, você tem ali dois graus a menos na temperatura do ar. O vento passa pela lagoa. Passa pela lagoa. Chega no condomínio. E desenvolveram um condomínio muito bem estruturado, assim. Lazer totalmente. Nós estamos falando de que preço, mais ou menos, um condomínio desse? Seu Paulo, é... Valor do condomínio específico. Não, não, não. Não, estou falando de um valor do lote. Hoje, lá, é de mil a mil e quinhentos reais um metro quadrado. Mil a mil e quinhentos. Ou seja, quinhentos metros, nós estamos falando de setecentos e cinquenta mil. O cliente precisa entender qual é o momento de comprar e o momento de vender. Então, assim, hoje nós estamos no melhor momento de compra dos últimos anos. Então, esses lotes aí, nós estamos falando de seiscentos, setecentos, oitocentos mil reais. Menos, menos, menos. Ainda menos do que isso? Ah, porque os lotes... Nós temos lotes à vista lá, com a coedição, São Paulo, por menos de quatrocentos mil reais. Peraí, o cidadão precisa... Eu quero ir para o Eusébio. A partir de quanto eu consigo ir para o Eusébio? É no fechado, no condomínio fechado, a partir de 220 mil reais. 220 mil no condomínio fechado? É, no Alphaville, sim. Não, no Alphaville, mas eu digo no Eusébio, como um todo. Não, tem outras oportunidades. Condomínios fechados, hoje, eu tenho a partir de 130 mil reais. Ou seja, você com 130 mil reais... Você já compra um lote. Obviamente que não é à vista, não. Não, facilidade. Banguela, pista, pista. 72 meses sem juros nós temos hoje empresa praticando esse tipo de oportunidade. Então, quer dizer, é realmente uma gama muito grande. Porque se compra um lote desses 120 mil, se eu quero fazer uma casa de 200 metros quadrados, quanto é que está mais ou menos o custo de construção de uma casa de 200 metros quadrados? 4 mil reais? 3 mil? O custo de obra varia muito de acordo com o acabamento. É, lógico, com padrão. Mas é um padrão bom. De entrada, a partir de 2 mil reais até 3 mil e 500 reais. Vamos botar 3 mil. 200 vezes 3 vai dar 600 mil, mais 620, dá 720 mil reais por 200 metros. É menos de 3.500 reais por metro quadrado. É 3.500 reais por metro quadrado. Então, a casa que ele consegue colocar no mercado, a 1 milhão e 300, ele consegue vender. Então, tem muita... É uma grande oportunidade, realmente. Você pode morar muito bem e marar barato. Porque onde é que eu consigo comprar um apartamento de 200 metros quadrados, novo, novo por 750 mil reais? Seu Paulo, hoje nós temos em torno de... Em área nobre. Dentro da Cidade Alfa, de 800 a 1.000 obras sendo realizadas. Então, assim, aquilo ali é um novo bairro que está sendo construído e um bairro totalmente estruturado. Mas é uma mini cidade. Um bairro estruturado totalmente. E assim, aí a gente vê, quem está acompanhando, a gente vê, porque assim, às vezes o pessoal, vai em Barueri e vê o amadurecimento de um projeto, um projeto de 50 anos. Aí vê um projeto de 10 anos e, às vezes, a pessoa quer que um projeto de 10 anos tenha já a maturidade de um projeto de 50 anos. Mas eu observo na Cidade Alfa, por exemplo, um avanço muito rápido, certo? Em termos de infraestrutura, tem muita coisa acontecendo lá. E poucas pessoas sabem o que está realmente acontecendo. Eu ainda quero, Edson, antes da gente mergulhar na casa, eu ainda queria esgotar um pouquinho aqui, porque eu quero deixar essa coisa da casa aqui para os nossos 20 minutos finais, mais ou menos, aqui, para a gente falar das casas. Porque acaba sendo um grande sonho, né? Acaba sendo um grande sonho. Mas, Edson, me diga uma coisa. Essa questão da distância. Assim, um cliente chega e diz para você assim, Edson, eu estou na dúvida se eu devo vir ou não para o Eusébio. Que tipo de pergunta você faz para esse cliente para que ele não se frustre e não caia naquela estatística dos 10 que vão e dos 5 que voltam? Para não cair nessa estatística dos 5 que voltam. Que tipo de pergunta você faz? Que perfilamento? Que sondagem você faz para saber se esse cliente está realmente destinado ao Eusébio? Primeiro, procuro entender a demanda dele e de toda a sua família. Não é só dele. Dele e de toda a família. Da família também. Logística de operação de trabalho, onde ele trabalha, onde a esposa trabalha, onde os filhos estudam, qual a idade desses filhos, porque a depender da idade, aí eu vou dar uma resposta que há possibilidade de ele ter esses serviços dentro da cidade ou não. imagina que ele tem um filho que está, por exemplo, meu filho agora está fazendo a faculdade dele lá do curso XYZ e é lá na Unifor. A logística dele, ele vai precisar fazer essa logística. Ah não, fica em outra universidade mais distante. Isso pode inviabilizar? Isso pode inviabilizar do ponto de vista logístico. Você falou inclusive que você tem um caso aí. Mas ainda lhe digo, mas ainda lhe falo o seguinte, alguns, inclusive eu tenho alguns exemplos que o cliente, ele por valorizar imensamente o que a cidade oferece do ponto de vista da qualidade, da moradia, da casa em si, ele faz um esforço para morar. Mesmo assim, sabia? Ele se sacrifica nessa mobilidade. Ele se sacrifica nessa mobilidade. Só para poder... Porque, tipo assim, eu tenho aqui um deserto, que é a questão do estresse do trânsito, da logística, mas isso ali é durante alguns minutos ou uma hora que seja. E é só durante a semana. Mas é durante a semana, mas quando ele chegou na sua casa, ele chegou no seu lar, ele chegou no seu ambiente de paz, de tranquilidade. E aí, então, isso já compensa. Já tem aqueles outros casos, como eu falava aqui nos bastidores, de clientes. Que era o sonho, o desejo, inclusive tive um caso de um imóvel que eu vendi para um casal de médicos, que nem foi o que eu citei. Não deu o nome não, pelo amor de Deus. Não vou falar o nome, claro, sem dúvida. Não foi o que eu falava nos bastidores. Já é um outro caso, que ele fez um investimento, uma casa, pagou mais de 2 milhões nessa casa, em Terras Alphaville. Lógico, uma casa porteira fechada, em Terras Alphaville 3. E passaram-se aproximadamente sete meses, ele decidiu vender. Inclusive, nós revendemos essa casa já. Sim. Mas qual foi o motivo? Foi porque ele estava insatisfeito com o condomínio? Jamais. Ele estava super que feliz, super que, inclusive, agradecendo lá aos corretores. Foi um imóvel que eu intermedio com o meu amigo Thales Rocha. Grande Thales. Um abraço aí para o Thales. Um forte abraço para o Thales. É um grande parceiro e uma pessoa que eu admiro de coração. E ele precisou vender. Por quê? A esposa engravidou. Os familiares todos morando em Fortaleza, na região, em regiões nobres de Fortaleza. E para ter esse apoio, para ter esse aconchego da família, esse suporte da família, ele precisou... Ele precisou voltar. Voltar para Fortaleza. Ô, Mozar, é verdade que, se você for para o Eusébio, leve sua vida também. É, exatamente. Eu conheço um... Eu tenho um cliente médico, certo? Que ele não anda mais em Fortaleza. Ele levou a vida dele para o Eusébio. Até o consultório, não? Consultório, Medical Center, né? Ele está no Medical Center, é? Ele disse, Mozar, eu odeio vir para Fortaleza. Olha aí, que legal. Eu não circulo mais em Fortaleza. Interessante. É aqui, e assim, podemos afirmar com certeza que a grande maioria fica, certo? Então, essa... A grande maioria fica, né? São Paulo, é um volume muito grande. Muito grande. Hoje, nós temos, dentro da Cidade Alfa, 6 mil lotes vendidos, em torno de 2 mil, mais de 2 mil casas construídas. Quer dizer que já tem mais de 2 mil casas construídas. E quantas estão em construção? Você falou, 800 mil? E umas 800 casas construídas em fase de obra, construção. Meu Deus. Então, assim, é uma cidade sendo construída. E é claro que essa questão tem muitas pessoas que acham que as coisas vão se resolver de uma forma instantânea. E tudo leva tempo, né? A questão do acesso. A Cidade Alfa, ela tem várias. O Eusébio, ele tem várias opções de acesso. C010, C040, BR-616, Anel Viário. Então, tem entradas e saídas para todos os lados, né? Então, é... E assim, a quantidade de pessoas e de famílias que foram para lá é muito grande. Então... Existem várias Eusébios, né? Na minha visão como arquiteto logista... Por exemplo, se você me perguntasse assim... Paulo, se você fosse para o Eusébio... Minha mulher não deixa nem a pau. Não tem a menor possibilidade de eu sair de perto da beira-mar por causa dela. Isso não significa dizer que é ruim ou é bom. Não. É estilo de vida, né? É estilo. É estilo. É estilo. Pronto. E eu de bicicleta e tal. E tudo mais para cima e para baixo. Você me viu chegando aqui de bicicleta. Muito bem. Mas existe várias Eusébios, né? Assim, por exemplo, se você me perguntasse... Se você fosse morar no Eusébio, onde você moraria? Eu moraria em algum condomínio pertinho do centro. Porque eu gosto daquela... Do furduçozinho, sabe? Daquela muvucazinha do... Do passar na padaria... Um polo gastronômico, senhor. O Eusébio virou um polo gastronômico. Virou? Então nós temos hoje excelentes restaurantes italianos. Um dos melhores restaurantes aqui. O restaurante que tem o prato mais caro no Ceará fica no Eusébio. É aquele da CES-010, não? Exatamente. É o da CES-010? Tem um prato de mil reais. Tá brincando? Sério? Então, assim, são vários italianos. Pode fazer a propaganda. Assim, ele se tornou um polo gastronômico, né? E, assim, o Eusébio, ele está desenvolvendo muito bem e muito rapidamente. Eu estou achando que nós vamos ter que cobrar a prefeitura do Eusébio aqui. Um pagamento aqui. Porque a promoção que vocês estão fazendo do Eusébio... O Eusébio já nos pagou. Para levar sua esposa para morar no Eusébio, nós iremos lhe orientar a morar no azul ou no veste natureza. Não, esse aqui seria os dois condomínios que eu particularmente... Não tenho nada contra os demais, pelo amor de Deus. Eu já morei em... Já tive lote em Alphaville. Adoro Alphaville. Terra Brasília. Tudo isso. Mas, por causa da localização... Quer dizer, o ponto aqui é o seguinte, para você que está nos assistindo. Ah, não. O que eu não gosto do Eusébio é que, às vezes, as coisas são muito espalhadas. Parece que a gente está em Orlando, né? Aquela coisa está e tudo mais. Eu gosto mais daquela coisa de cidade. Tem opção também para quem quer estar dentro da cidade, dentro de um condomínio, né? O Eusébio tem, né? Inclusive, senhor Paulo, nós temos hoje condomínios no Eusébio que ficam na divisa de Eusébio e Fortaleza. Então, quem tem um pé dentro e um pé fora, né? O importante é isso. É o corretor identificar... Identificar o que vai fazer mais sentido, né? Identificar o que vai fazer sentido na vida do cara. Porque tem cara que está querendo morar em uma casa e ele não consegue comprar uma casa nas dunas. Por exemplo, tem um novo vetor que acabou surgindo. Tinha surgido com o Quintas do Lago, mas assim, muito ainda timidamente. E agora com a CEA 010 apareceu um novo vetor. Vários, vários condomínios novos. Aqueles dois empreendimentos ali, né? Novos, que é o GRAM, né? O GRAM, o GRAM PARK, o Campo Alto. São duas outras opções também. O Silverlake também, que fica na divisa. Na divisa, né? Quer dizer, é realmente... Agora, o Eusébio ainda é uma cidade do interior, Edson? Ou não? Mas eu acho que é. E eu acho que é isso que atrai, sabia? Ela tem muito, muito. Muito de cidade do interior, não tem? Em alguns ambientes, em algumas ruas que você anda na cidade, eu me sinto, sabe onde? Andando lá no interior de Viçosa, ou na cidade de Viçosa, porque eu sou natural de Viçosa. Lá na Serra da Diapá. O que é que tu veio fazer aqui, rapaz, sendo de Viçosa, aquela coisa maravilhosa e linda, rapaz? Pois é, mas em alguns momentos, eu andando em algumas ruas de Eusébio, eu me sinto em Viçosa. Viçosa. Porque nós temos muitas áreas verdes, muito a ser desbravado ainda na cidade. Se você conseguir levantar um drone na cidade de Eusébio, você vê como nós temos áreas verdes na cidade. São Paulo, tem uma área aqui que a gente não falou, né? Aquela região da Terra Brasileira. A Terra Brasileira está criando um bairro. E assim, tem o Parque Alvorar, né? Que é um parque, uma área que tem uma infraestrutura de serviço, né? De passeio, que é vinculado ao Beach Park, né? Então assim, existem bairros sendo formados dentro de Eusébio, com diferenciais a nível nacional. Entendeu? Então nós temos condomínios como o Quinta do Lago Max, né? O Azul e o Veste, dois condomínios no centro de Eusébio. Então aí vem a Cidade Alfa. A Cidade Alfa ali é a aldeota do Eusébio, né? Então ali é um bairro 100% planejado, 100% estruturado, com áreas comerciais bem definidas. Então assim, tem opção para cada tipo de cliente? O que eu gosto, o que me encanta muito, eu pedalo, né? Eu pedalo de manhãzinha cedo, enfim, de madrugada na verdade. E assim, eu desafio aí para algumas pessoas que não sabem, faça o seguinte, vá no Eusébio, na cidade mesmo, no centro, na rotatória, perto ali da rotatória, vá às 6 horas da manhã para você ver o que é uma cidade acordando, uma cidade do interior acordando. Porque aqui na capital a gente não vê isso, é todo mundo dentro dos prédios e tudo mais. Mas sabe assim aquelas coisas, as portas se abrindo, as portas de correr levantando, sabe? Então a cidade começando a acordar é bonito. Eu sou do interior, então quando eu vejo aquilo ali, aquilo ali me encanta demais, sabe? É muito interessante. E outra coisa, é verdade, vamos aqui caminhar para as casas, vamos chegar agora nas casas. Mas antes disso aqui, última coisa. O Eusébio está ficando realmente, está ganhando autonomia mesmo? Está ganhando independência? Ou seja, eu não preciso mais vir para Fortaleza para resolver as coisas? Não precisa, dá para resolver tudo por lá, viu? Dá para você ter sua vida 100% com o Eusébio. E eu acho que já que vai ter até um hospital realmente assim, estão prometendo até isso para lá, né? É isso que a gente está esperando, né? Já teve promessa, já teve muita. Agora precisa de alguém levar uma infraestrutura médica. Eu acho que a única coisa, apesar de que o sistema público de saúde do Eusébio, ele é muito bom. Sim. É, mas isso aí, para esse nível de cliente, ele espera, né? Essa coisa do particular e tudo, né? É, mas assim, como a gente, por exemplo, quando se trata, por exemplo, de cidade de Alfa, você tem condomínios de altíssimo padrão, você tem condomínios de entrada, que é o Terras Alfa Ville. Então, tem pessoas que moravam em apartamentos aqui, moravam na casa da sogra, moravam em apartamentos de 50, 770 metros, que hoje estão morando em uma casa de 200, 250 metros. E assim, pessoas que tiveram as vidas transformadas, né? Porque a gente tem que ver também que existe esse público que morava muito mal, né? Que o cara descobriu isso na pandemia, que ele olhou para onde ele morava. E aí o cara, com pouco investimento, que é a questão também da oportunidade do financiamento, de aquisição de terreno e construção, isso alavancou demais a construção de casa. A gente já teve episódios aqui, é só você voltar aí, se você estiver no YouTube, você volta aí que... Então, São Paulo ficou muito barato comprar um lote, construir, fazer um projeto, porque, assim, a coisa mais importante é o projeto. Então, as casas que estão na cidade de Alfa ou em qualquer condomínio de Eusebio que não venderam bem e que não estão sendo vendidas, problema de projeto. Casa construída com suíte master por poente, entendeu? Então, são erros de projeto. Sabe quem esteve aqui? O Gilberto. É, o Gilberto é um campeão, né? Um cara experiente, né? Ele construiu uma das casas mais caras da cidade de Alfa, a casa que foi vendida por 12 milhões de reais. Foi mesmo? Foi o Gilberto que construiu. Foi o Gilberto que construiu, né? Grande exímio, consultor. Ele e o Júnior Sintonia. Isso mesmo. Me fala, Edson, a partir de quanto nesses grandes condomínios, eu estou falando dos maiores, os condomínios, eu quero morar numa casa, mas eu não tenho esses milhões todos, a partir de quanto eu consigo comprar uma casa num condomínio desse? Uma casa duplex. Uma casa duplex. Uma casa. Uma casa duplex. Pode ser plana também. Não, pode ser plana, mas é o normal duplex. O cara pode ser idoso e tem uma demanda muito boa. Não, não, tem. Não, 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 não. A gente consegue a partir de 1 milhão e 300, uma média mais factível. Mas isso é Cidade Alfa, né? Falando de Cidade Alfa, 1 milhão e meio. Mas a gente consegue, por exemplo, nos empreendimentos da Terra Brasília, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Nós temos casas planas lá hoje a partir de 1 milhão e 80. 1 milhão e 80 casas planas. E o que o cara compra? De quantos metros quadrados, mais ou menos? 140 metros quadrados. Isso é o tamanho mínimo. Isso você está falando de Terra Brasília, lá? Não, de Alphaville. Ah, de Alphaville? É, de Alphaville. É, de Alphaville. É? É, nós temos hoje esse produto. Se eu for para esses outros condomínios, tipo Terra Brasília e tudo, aí eu vou para uns 800, 900 mil, eu consigo? Não. Ainda fica apertado. É, você vai, assim, a diferença do valor, o metro quadrado construído é o mesmo, em qualquer uma das regiões, né? Então, para você ir nessa faixa que você está falando, você vai ter que fazer a aquisição de terreno e obra. Me fala uma coisa... É, eu recomendo muito. É, a aquisição de terreno e mais obra. É, porque aí a casa, essa casa de 1 milhão e tanto, ela vai sair por 650, 700 mil reais. Ainda tem esse cliente que diz, não, 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 não quero esses condomínios grandes, não, eu prefiro um condomíniozinho pequeno, que eu entro ali no portão, entro no portão e em 10 segundos eu estou dentro da minha casa. Ainda tem esse cliente? Temos. Temos sim. A cidade do Eusébio em si é uma cidade já conhecida pelos seus condomínios. Começou tudo pelos condomínios pequenos, né? São mais de 480 condomínios fechados. Como é? 480 condomínios, Eusébio. 480 condomínios fechados, dados esses, que eu cataloguei em 2016. Em 2015 eu era sócio de um restaurante e eu tive a oportunidade de uma conexão, inclusive, com uma pessoa da segurança pública da cidade que faz mapeamento para oferecer a segurança aos moradores, aos condomínios. 480 condomínios. Mais de 400 condomínios. Eusébio, o preço, o menor preço, pronto, média de 450 mil. É uma casa de 70 metros quadrados, uma casa de 70 metros quadrados num condomínio fechado. Condomínio com 50 casas, certo? É média de 450 mil. Há, aí logicamente que o céu é o limite, nós temos os grandes empreendimentos. A casa mais cara foi essa casa de 12 milhões que foi vendida até hoje, né? Sim. No Eusébio, eu acredito que... No Eusébio, não. Na Cidade Alfa. Na Cidade Alfa, né? Porque no Alfa Vila e Fortaleza já teve casa que ultrapassou esse valor. Ou seja, não estamos falando... A casa mais cara do mercado imobiliário, ela foi vendida há pouco tempo por 27 milhões de reais. É, eu sei. Não ficar calado. Melhor ficar calado. Não ficar calado. Não falar de nomes, não. Negócio grande é melhor ficar. Negócio grande é melhor ficar calado. Condomínios. Então, assim, realmente, nós não estamos falando de uma cidade para ricos, não. Nós estamos falando de uma cidade democrática para vários segmentos. É isso que a pessoa precisa entender, né? E é uma cidade sem favelas, né? Praticamente, o Eusébio é uma cidade... Quando eu falo assim, favelas, aquelas comunidades realmente muito perigosas e tudo... Pelo menos eu não tenho conhecimento. Eu considero o Eusébio muito bem administrado, né? Assim, já é a mesma... Mesmo as pessoas que vêm administrando o Eusébio há muito tempo. Então, assim, eles têm realmente um cuidado. Só que, assim, eu acho que tem muita coisa... Tem muita coisa para melhorar, né? Tem muita coisa que precisa ser feita no Eusébio. Não, isso aí. Para melhorar e, assim, mais... É como o senhor falou. Tem oportunidade para todo mundo. Para todo mundo. Eu olhando aqui para... Se você me permite, Paulo, só fazer uma... Assim, um briefing do... Um olhar não somente para os condomínios de lotes, os condomínios de alto padrão, alto luxo. Porque eles têm realmente um... O nosso olhar para esses projetos são... Brilha o olho, de fato. Mas a cidade, nós temos uma infraestrutura de outros empreendimentos, como, por exemplo, casas em ruas soltas, que já são supervalorizadas, né? Casas na média de 110 a 170 metros quadrados, que elas estão naquela categoria do médio-alto, que variam de 500 a 1 milhão de reais. E muitas famílias acabam que optando por esse perfil de imóveis, né? Mas fora de condomínio? Você falou de fora de casa solta, né? Porque as casas em condomínios, como eu falei, elas partem num condomínio, numa casa de 70 metros, nessa média de 450, 500 mil. Mas isso aí é, tipo, uma exceção. Porque, na sua grande maioria, as casas em condomínios do Eusébio são casas, inclusive, são empreendimentos que eles já têm vários anos que foram lançados. E essas casas, inclusive, o grande público desses empreendimentos, eu quis citar os condomínios, sabe por quê, Paulinho? Sim. Para afirmar para você o quão o condomínio fechado de lotes ganhou notoriedade. Por quê? Por incrível que pareça, de 35 a 40% do público que eu atendi, que eu vendi terrenos, e que eu vendi casas dentro de Alphaville, foram clientes que saíram dos condomínios, ele fez um upgrade, ele já morava numa casa de um milhão. Sim. E ele foi para uma agora de dois, de três. Entende? Eu estou olhando aqui para a nossa anunciante aqui, querida Mota Machado, que tem toda essa história, né? Toda a tradição e tudo. E me lembrando aqui de uma coisa. É engraçado, o Eusébio ainda não atraiu as grandes incorporadoras verticais, que a gente comumente vê em Aldeota, Meireles, Cocó, enfim, Bairro de Fátima e tudo lá. As grandes incorporadoras locais, locais mesmo, mas de empreendimentos verticais. E tenho visto agora um ensaio de verticalização do Eusébio. Moza, você acredita que o Eusébio vai começar a se verticalizar realmente? Eu acredito que sim. Vai chegar o momento, e inclusive tem áreas específicas, por exemplo, aquela área ali na entrada do Eusébio, que é a área do Fernando Serino. Sim. Que a proposta é essa. A proposta é essa. A proposta é essa. Tanto que ele está lá com o produto pronto e não vende, né? E não vende porque... Ele está esperando ali, ele vai, pelo menos o projeto que foi apresentado assim... O Moza está falando do cruzamento da CA010, do anel viário com a CA040. Exatamente. Ali eu considero a nata do Eusébio. Uma vez eu cheguei para o Fernando e disse, se você tem a chave para abrir o Eusébio. Exatamente. E aí o projeto que eles têm para aquela área lá é um projeto... Vertical. Vertical. É um projeto de vender glebas, por exemplo, Mota Machado. Poderia comprar uma gleba dentro do condomínio e construir torres da Mota Machado. Existe público? Será que vai existir? Já existe público para isso? Do vertical, Moza? Você acredita? Eu acho que hoje ainda não é esse momento. Eu acho que o momento ainda não é da verticalização. Mas já estão lançando. Porque nós temos outras regiões aqui mais próximas. Já estão lançando. Já tem ensaios, como você falou, mas assim, eu não considero... É uma coisa que não tem tanto impacto. Não agrega muito. São poucas unidades ainda, mas existe esse cliente que busca isso também, né? É aquele cara jovem, né? Que quer morar em um apartamento, né? Quer mais conveniência, né? Não quer... Porque a casa quer queira, quer não. E o cara do Eusébio, né? E o cara que já mora lá. O próprio cidadão que já mora lá não quer sair do Eusébio, mas não quer mais o custo da casa. A casa tem um custo. A casa tem um custo. A casa é o custo alto, né? É uma manutenção de casa. Porque assim, às vezes as pessoas, elas... Ah, nós não vamos ter o custo do condomínio, do prédio. O condomínio é muito barato. O condomínio, por exemplo, de Alphaville... O condomínio de lote é muito barato. É muito barato. É em torno de R$120 a R$150 por metro quadrado. Então é muito barato. E falando aí de R$650... Não, rapaz, não é R$100 por metro quadrado, não. Não, não é não. Porque senão daria um absurdo. R$1,20 a R$1,50. Em média de R$650 a R$900 o valor do condomínio. O valor do condomínio, né? Porque quando eu digo isso, assim, nós também não vamos se iludir. O negócio aqui é verdade. É verdade, verdade, verdade. Às vezes eu pego alguns clientes e digo, olha, eu estou na dúvida entre a casa e o apartamento. Dizem, legal, não tem nenhum problema, posso te atender nos dois. Mas você já morou em casa? Dizem, não, nunca morei em casa. Porque assim, o forro e o telhado da casa são seus. Do condomínio, é do condomínio. As fachadas de fora, a pintura delas, é sua. Não é do condomínio, não. Porque no prédio, ele é do condomínio. Ali vai ser sua. Sabe aquele jardim que fica do lado de fora? É seu também. E é uma obrigação. Você vai ter que cuidar. Sabe aquela piscina que você vai usar, que você vai adorar, né? Quem vai ter que mandar limpar, se você não quiser limpar, é você. Então assim, exige. E aí, quando a bomba quebrar, quem vai ter que consertar é você. Talvez essas pessoas que estão voltando descobriram isso, né? Não é. Na prática. É, na prática. Porque eles não têm essa consciência. No condomínio, a gente só resolve, no condomínio vertical, a gente está só em um apartamento. É o apartamento e pronto. E divide com a coletividade. E o resto que fica do lado de fora da porta do apartamento, é tudo dividido e tem um administrador. O custo é muito baixo. Na casa não tem. Na casa não tem isso. Então, às vezes, eles... Então, assim, o que vocês diriam mais, assim, para a pessoa não se frustrar nessa decisão de ir para o Eusébio? Assim, que conselho vocês dariam? Olha, só vá para o Eusébio se... Eu acho que o primeiro passo é procurar um corretor de imóveis que entenda da região. Entenda. Corretor de imóveis nichado, especialista, né? Por quê? Pronto, você está tocando nesse ponto aí. Dá para um corretor de imóveis, hoje em dia, trabalhar tudo do Eusébio? Não dá. Não dá. Não dá. E, inclusive, por quê? Porque, por exemplo, apenas lote que não tem parede, que não tem teto, que não tem... Tem várias características que precisam ser analisadas na hora de fechar um negócio, né? Saber entender o que o cliente quer. Por exemplo, eu fico muito triste quando eu vejo um cliente frustrado por ter comprado um Terras Alphaville e o perfil dele não era de Terras Alphaville. O perfil dele era de Alphaville. Então, o corretor queria vender o Terras Alphaville para o cara, vende. Quando o cara entra no condomínio com algum tempo, ele descobre que aquele produto não era o que ele deveria estar. Ele quer fazer um produto destacado demais. Exatamente. Então, o nosso papel como corretor de imóveis é identificar, é entender a necessidade ou desejo do cara e analisar isso e com autoridade, porque tem que ter autoridade para poder conduzir um cliente. Moza, você está tocando num ponto aí muito, muito importante. Que pena, o tempo não vai dar. Mas você ainda vai falar, viu, Edson? É o seguinte, por exemplo, nesse caso aí, o cliente chega e diz não, eu quero um lote desse aqui mesmo e o que o senhor quer fazer? Não quero fazer uma casa de 450, 500 metros quadrados. Você não vai... Não venha para cá, não, porque você vai criar um monstro. Na hora que você for tentar revender, você não vai pegar preço. Eu falaria, sabe o quê? Para ele, é melhor você morar na pior casa, no melhor condomínio, do que na melhor casa, no pior condomínio. Olha, é o que a gente já disse aqui em outros episódios. Diga de novo, Moza. É melhor você morar na pior casa, no melhor condomínio, do que na melhor casa, no pior condomínio. Não é que tenha pior e melhor lá, não. Mas assim, é a questão de você respeitar o padrão. Se você está num padrão aqui e bota a sua casa nesse padrão aqui, você vai ter um problema de liquidez depois. O contrário, não. Se o padrão é esse, a sua casa está bem aqui, é bem rapidinho que você vende, porque é gravidade, é massa, é massa, é física. Para não se frustrar, o que você diria para o cliente que está nos ouvindo aqui? Primeiro é o entender a demanda do cliente, como a gente pontuou anteriormente, e entendendo essa demanda, aí é essa condução de direcionar esse cliente para o perfil de fato que ele pode, que ele tem ali uma disponibilidade para executar, seja para a aquisição da casa pronta ou comprar o lote para construir. Recentemente, agora, há três dias atrás, eu assinei um contrato muito feliz porque eu ajudei um cliente que ele chegou para visitar uma casa de 1.6, uma casa pronta para morar. Ele chegou a fechar um lote de construção de 1,3 anos. Essa casa não é em terras, a casa de 1.6 era em terras alfavídeas. Sim. Ok? Mas quando ele passou a relatar as demandas, os desejos, os anseios dele, o que ele queria de espaço, de área verde, de terreno, ele já estava com um lote vislumbrado por uma esquina em terras alfavídeas, que era um lote fenomenal, que ele tinha, olha, eu consigo construir uma casa de 300 metros. Em suma, esse lote estava bem pertinho já do valor que ele pagaria num lote no alfavídeo Ceará. E eu, pedi a oportunidade para apresentar o alfavídeo Ceará, ao conhecer o tamanho do terreno, foi amor à primeira vista. eu o levei numa casa em alfavídeo Ceará e ele disse, Edson, é isso que eu quero. Edson, olha, você acertou, é isso, Edson, eu vou pagar 50 mil a mais daquele lote de terreno. Resumo, ele fechou um projeto de uma casa dos sonhos, um projeto extraordinário que quando essa casa estiver pronta, é casa, que vai valer 2 milhões e meio, tranquilo, com um investimento de 1,4 mil. Tem um ponto aqui que a gente não tocou, que é a questão da parte de documentação do imóvel, a questão da, por exemplo, financiamento. O cliente muitas vezes ele não sabe que o imóvel que está alienado ele não pode ser alienado novamente, entendeu? Então muitas vezes o cliente ele faz o negócio errado e se frustra por não ter um suporte nessa parte de documentação, de financiamento, de aquisição de terreno para construção, um projeto, uma ajuda. Tem que ter orientação. Tem que ter essa orientação. Mozart e Edson, é exatamente por isso que eu digo que corretor não é atendente não. Corretor não faz atendimento não, o corretor faz consulta. É um consultor, porque já imaginou se você fosse só atender o que o cara queria, ele estaria frustrado hoje. Não é verdade? Então, que papo legal. E você acredita que antes que terminar eu ia esquecendo aqui de uma coisa e eu vou ter que cumprir aqui uma promessa. Olha que coisa engraçada. A gente toma, quando chega do pedal lá na Beira Mar, a gente toma coco lá no Luciano, no Luciano do Coco. E ele me disse que se eu não desse um alô para ele no programa, os cocos iam sair tudo quente. Ele nunca mais me serviu um com coco gelado. Então, Luciano, continue me servindo o coco gelado, Luciano. Pelo amor de Deus. Mas isso é legal porque isso é sinal de que o programa está chegando e as pessoas estão assistindo. A gente passa e já brincam com ele. Olha o Paulo do Casa Concreta. Olha o Paulo do Casa Concreta. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês deram um show, uma aula aqui de Eusébio. Eu acho que a Prefeitura de Eusébio vai chamar vocês para outros podcasts. E eu acho que o Alphaville também, porque vocês falaram muito do Alphaville aqui. Mas estão de parabéns. Muitíssimo obrigado. Tá bom? Obrigado, seu Paulo, pela oportunidade. E vamos abrir outras. Vamos. É isso aí. Muito obrigado, Paulo. De coração, pela oportunidade. Maravilha. O senhor falou do Paulo dos Coca, eu não posso deixar de falar da minha esposa. Obrigado, minha esposa maravilhosa que me ajudou. Ah, sim. Acho que você está ali do lado de uma pessoa aqui. Ela é uma grande companheira, parceira de casa e de negócio. Com certeza, estamos juntos. Só existem dois maridos, gente. O Filiz, o que tem razão, e o Filiz. Ele é feliz. Ele sabe respeitar a polícia. Maravilha. Esse foi mais um episódio do Casa Concreta. Nós nos encontramos no próximo episódio, se Deus quiser. Até lá. Casa Concreta. Patrocínio. Mota Machado. Igual a você. Diferente. Diferente.